Hoje é o dia de dar um fim nisso tudo. Pra quem não sabe, o banco da cidade foi roubado e com isso todos os moradores da cidade estão passando aperto há mais de duas semanas. Tá tudo horrível. E como um cidadão da cidade que quer o bem dela, eu decidi me arriscar hoje para resolver esse problema. E o pior de tudo é que eu descobri quem foi a pessoa que roubou o banco. Eu descobri a pessoa responsável pela loja de Bad Rocks. Eu tive que denunciar ela. Agora, se você quer saber quem é essa pessoa e o que aconteceu com ela, é muito importante que você se inscreva e veja o vídeo até o final. Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Pra quem perguntou, pra mim não tá muito não, tô gripado. Dá pra perceber na minha voz? Qualquer forma de pegar aqui na minha mochilinha, uma câmera. X, tirei uma foto do 6. Seguinte, gente, hoje no nosso vídeo de Minecraft Utopia, coisas irão acontecer. Eu vou remover essa bodega. Na realidade, eu quero remover essa bodega. É que atualmente, eu tô lendo nos comentários dos vídeos e vocês falaram que tem uma TNT chamada Death Ray Ray. Essa daqui. Pra fazer ela, eu preciso de 20 TNTs normais, 100 TNTs, 5 TNTs e uma dinamite. Fazendo as contas, dá mais de 126 TNTs. É TNT demais, eu não tenho tudo isso. Tem que falar que vocês falaram que além de quebrar a Bad Rock, ela vai quebrar uma área. Ela quebra qualquer bloco mesmo. Isso é um problema. Boa tarde. Mas então, no nosso vídeo de hoje de Minecraft Utopia, eu tenho muitas coisas a fazer. Eu quero lançar o Lajota Investigações. Pra ser sincero, já tem três vídeos que eu venho tentando investigar as pessoas e às vezes dá certo, às vezes não. Eu tô tentando descobrir uma coisa. Pra você que não tá ligado, aquele ali é o banco da cidade. E boa tarde. Aconteceu uma coisa muito interessante nele nos últimos dias. Que foi o seguinte, boa tarde, roubaram o banco da cidade. Meio que agora o banco se tornou praticamente inútil. Boa tarde. E com isso, ninguém consegue fazer nada. Tendo uma porta travada com um bicho feio ali. Todos os caixas travados e também todos os caixas pra gente receber tão travados. Eu tava dando uma olhada aqui e apareceu uma fanart bem legal. É que outro dia eu peguei a minha voz de Flamingo. Que pra quem tá ligado com ela, não conseguiu nadar no ar. E eu comecei a nadar no ar. O Pedrux colocou uma corrente que ele achou no mod comigo e a gente ficou brincando de soltar pipa. Fizeram até uma fanart, olha que legal. Boa tarde. Agora, o rolê em questão é a loja do Pedrux. Eu vim aqui porque eu queria olhar uma coisa. Toda semana o Pedrux vinha reclamar comigo que tinha Bad Rock na frente da loja dele. Mas agora não tem. Eu tô começando a suspeitar que talvez seja o Pedrux a pessoa que tem aquela loja de Bad Rock legal. Mas o problema é que eu já espionei o Pedrux diversas vezes e não achei nada. Eu tenho um plano. Eu vou chamar ele pra conversar e eu vou ver o que eu consigo a partir daí. Só que antes eu tive uma simples ideia. Oi, Hacker, tudo bom? Quanto você cobra pra me falar quem comprou a pequena de Bad Rock na loja? Oi! Ô, amigão. Oi! Sem sucesso, eu diria. Mas tudo bem. Deixa eu entrar aqui na delegacia. E você se sente seguro na cidade? Espero que sim. Se tiver algo pra contar, me avise. Nada novo, né? Tá, tudo bem. Eu queria ver se havia mudado alguma coisa aqui. Vai que a gente tinha alguma coisa, alguma informação nova, alguma novidade. Algo que pudesse nos dar uma luz. Bom, de qualquer forma, a gente já tá aqui. Vamos aproveitar e vamos pra casa do Pedrux falar com ele. Vai que eu descubro alguma coisa importante. Mano, tem um rio de lava aqui na ponte do Pedrux, né, mano? Aqui embaixo, tô ouvindo esse barulho aqui estranho. De qualquer forma, ó, a casa arrumou e não tem mais polícia aqui, ó. Ele tá ali dentro, vamos falar com ele. Na real, vamos fazer ele aparecer? YouTube, YouTube, YouTube. O que você tá fazendo aí? Te sumonando, uai. Eu já tô aqui. Mas, mas pra cá, funcionou. Você virou pra cá. Você bate com você e só faz esse barulho de gato. Ah, porque eu tenho um bagulho de gato. E se eu bato você, eu fico lento, né? Não fico? Fica, bate aí. Isso, isso, eu já bati, não tem graça. Não tem graça. Seguinte, Pedrux, eu vim falar com você pra pedir dinheiro. Uai, como assim dinheiro? Você tá ligado que o banco tá até agora fechado. Ninguém tem dinheiro mais aqui. Então, mas assim, eu tenho hambúrguer. Se eu tenho hambúrguer, mais pessoas têm. Então a sua loja tá vendendo, não tá? Tá. E você falou pra mim que ia dar 10% dos lucros dela, né? Então, a gente tem que conversar sobre esses 10%. Acontece que assim, com preço antigo, 10% pra você até que sairia um valor muito legal. Só que agora, não sei se você tá ligado, mas eu fiz uma mega promoção de hambúrguer. Sim. Então, demora um pouco pros 10% ser um valor legal. Então, imagina que, sei lá, a pessoa compra 10 hambúrguer. Se todos estão 1 real, ela vai ganhar 10 reais. Sim. E 1% de 10 reais é 1 real. Então, a cada 10 hambúrguer, você só ganha uma moeda de ouro. Nem de ouro, é de cobre. É, de cobre, de cobre. Confundi. Mas assim, eu vendi só 3 até agora. Então, tô meio adiantado pra você. Eu ganhei uma parte de atleta. Ó, já é mais do que eu esperava. Tava pensando que você não ia me dar nada. Então, lucro, lucro. Tô feliz. É, espera depois. Se pá, eu vou voltar o preço normal daqui uns dias, né? Se o negócio do banco for resolvido. Aí eu volto a dar os 10% pra você. Mas, na verdade, ó, cadê os 10%? Sendo que você não me deu até agora. Os ovos pra produzir os hambúrgueres. Ué, não era só tu ir pegar? Onde que eu vou pegar? Na tua casa? É? Eu não sei onde fica. Eu te mostro. Eu pensei que você sabia. Mas, não, posso entrar? Pode. Dá licença. Pode entrar, mano. Eu senti-se em casa. Ah, pode crer. Ó, então, cara. Eu queria perguntar pra você uma coisa, Pedrux. Eu passei na sua loja e eu notei que aquelas bedrock sumiram. As bedrock? É, foi verdade. Eu tirei elas. Eu consegui tirar elas. Como você tirou elas? Olha, a pessoa que fez esse serviço pra mim, falou pra mim deixar em sigilo, né? Então, eu não posso falar. Tá, então não foi você. Você tratou uma pessoa pra tirar pra ti. É impossível fazer isso, porque, pelo que eu sei, o único jeito de tirar a bedrock ou é bugando tudo, ou é com aquela picareta lá que alguém comprou. Hum, então não foi tu que comprou ela, no caso. LG, você sabe que eu pego empréstimo com você, cara. Eu não tenho dinheiro pra aquela picareta. Aquela picareta era mil reais. Tá, então, problema. Eu quero descobrir quem fez isso, Pedrux. Eu quero descobrir e denunciar. Porque enquanto essa pessoa não for presa, o banco da cidade não vai voltar a funcionar. E sem banco, sem dinheiro. E sem dinheiro, sem 10%. Exatamente. Sem dinheiro, sem 10%. Mas, olha, eu tenho um suspeito. Ele é, assim, eu já tinha falado dele pra você. Eu acho que é o Apu. Quando abriu aquela nova loja de bedrocks, eu comprei duas bedrocks. E coloquei duas bedrocks na porta da loja dele. Foi tu, então? Foi. Então. Não fiz igual ele em tampar tudo, a loja e tudo. Só que assim. Na real, você tampou tudo, porque só tinha dois blocos pra tampar. E você tampou os dois? É, mas eu não tampei a máquina dele, né? A pessoa podia, já, abrir pela janela. Mas o que eu fiz foi, basicamente, pra ver se ele iria quebrar aquilo. Eu ainda não cheguei a ver se eu consigo pegar ele, quebrando os negócios. Mas o único jeito, se eu não me engano, fora o jeito que eu fiz, é com a picadeta de bedrock. Cara, eu acho que a gente meio que se tornou aliados nessa, porque meio que eu também comprei duas bedrock. Com o mesmo propósito. Só que eu não recebi elas ainda. Você não recebeu? Sim, a loja tá trancada há um bom tempo e eu não recebi. Eu tô pensando no seguinte, se o Apu vier falar comigo, então, eu tenho minhas câmeras. Eu vou seguir ele, eu vou ver se ele entra na loja pra ou tirar essas bedrocks que você colocou, ou pra fazer a minha entrega. Eu vou seguir ele, e assim eu posso descobrir se realmente é ele ou não. Exatamente. Era isso que eu queria. Porque, pensa, o jeito que eu fiz é um jeito muito secreto. Quase ninguém saberia disso. E o único jeito seria com a picada de bedrock mesmo. Mano, se ele for fazer isso, ele na hora vai quebrar esse negócio. Ele vai até achar doido. Ele vai falar, ah, uma pessoa colocou minhas próprias bedrocks aqui, e ele vai quebrar seco. É, na cabeça dele ele só tá guiando dinheiro com isso, né? Sim. Bom, isso já esclarece muitas dúvidas minhas. O único problema, Pedrux, não tem como você passar o contato de quem quebrou a sua mesmo, porque eu pensei em quebrar a da minha casa e só dar com o TNT. Olha, eu não posso falar quem fez ou quem não fez, mas quem quebrou minhas bedrocks trabalha em uma das lojas aqui do servidor. Ah, tá, já sei quem é então. Bom, Pedrux, como você pode ver, já tá ficando tarde, eu já tirei muitas dúvidas com você. Eu acho que eu vou esperar as coisas acontecerem e vou investigar o Apu, mano. Tá, como você tá investigando, cuidado, hein? Tá bom, igualmente, boa noite. Tá bom. Agora, com tudo isso que o Pedrux falou, até que algumas coisas se encaixam e fazem sentido. O único problema é que acusar qualquer um pode acusar, provar é outros 500. Então... Eu vou ir atrás do Apu pra resolver esse problema. Aí a gente vai saber de uma vez por todas. É isso que eu falaria se o Apu não tivesse acabado de vir aqui. Sim, na hora que eu saí do Pedrux, ele veio pra cá. Eu vou mostrar pra vocês como foi. É surpreendente. Toque, toque, toque. Oi, pode entrar, pode entrar. Você entrar, pode entrar? Pode. E aí, lojota, como é que você tá, mano? Você tá bem? Não, eu tô meio doente, mano. Tava lavando essas cachorradas aqui. Eu tô gripado agora. Oxe, mano, você sabe que depois de dar banho nos cachorros, você tem que... Tem que? Tem que tomar banho também, né, mano? Sei lá, velho. Mas eu tô limpo. Dá um cheiro aqui nos subacos. Ah, não quero não, não, não. Mas e aí, mano? Agora é bom. Na realidade, eu vim falar contigo uma parada mais séria. Hum, eu gosto de seriedade. Pode falar. O que você tem a dizer sobre este item? Como tu tem isso? Então, digamos que eu tenha. Ó, você mandou isso aqui pra todo mundo. Calma. Tá, sim. Eu lembro dessa foto que tu vai vendendo o ovo do dragão. Mas e aí? Esse ovo. Exatamente. E esse exato ovo. Pera, é esse ovo. Calma aí, mas esse ovo aqui é falso. Você sabe, né? Tá. E como você fez ele? Como você conseguiu? Informação, leve informação. Como você conseguiu primeiro? Porque era do The Ledge. Não, não, não. Eu faço as perguntas aqui. Como você conseguiu? E o que você vai me oferecer pra eu falar, então? Nada. É um ovo falso. Isso aqui é só uma escultura de ovo. Não vale nada, LG. É, mas agora é minha. Nada. Devolveu aqui, seu ladrão. Ó, eu simplesmente fiz ela pagar um dinheiro e depois eu dei de presente pro The Ledge pra formar uma aliança com ele, sabe? Ah, pera aí. Então você deu de presente pro The Ledge. Você não vendeu pra ele, né? Não, não vendi. Eu dei de presente. Curioso. Digamos que eu consegui isso aqui. Só assim. Eu só precisava saber o porquê que tinha esse item, quem fez ele e o que tem a ver com tudo. Tá, curioso, curioso. Ele é só uma fonte de dinheiro. Na realidade, ele não tem a ver com nada. Só fiz pra ganhar dinheiro e eu fiz com o Teaser, o modzinho lá de quebrar os blocos, sabe? Sim, sim. Não, entendi, mano. Beleza, então. Eu só queria ver isso mesmo, velho. Só uma dúvida. O The Ledge sabe que você roubou isso dele? Não. É pra ele saber? Não, isso tem que ficar só entre nós. Tá me devendo uma, hein? Tchau. Pô, é muito pai a ficar gripado, né? Mas fazer o quê? Melhoras lajota, né? Agora, por que o Apu tá roubando pessoas? E por que ele tá mexendo com itens ilegais? Bom, o Pedro que já me denunciou algumas vezes e eu acho que eu vou aproveitar a situação que ele tá todo suspeito e eu vou investigar ele. Só que eu preciso me trocar pra isso. Vou tirar minha bota de gato que faz barulho, esconder tudo que eu tenho até a minha carteira e eu vou pegar o cachecol do Carlinho. Pronto. Agora eu estou invisível. Agora vamos ser espionado a ele porque eu acho que alguma coisa ele tem. E eu quero ver se ele é dono da loja de bad rock. Tá, já tá ficando de noite. Eu decidi vir aqui na loja da Pouque, mesmo invisível, e comprar papel. É cinco cobres, né? Eu tenho isso aqui. Pronto, só pra poder tirar fotografias caso necessário, né? Então, Pouque, obrigado. Desculpa não aparecer como cliente normal, né? Eu acho que como o Apu é dono dessa loja que eu tô suspeitando muito dele, eu vou ficar aqui espionando. Pra ser sincero, já é a terceira vez que eu espiono alguém. Só que as outras vezes não deu muito certo, então não foi pro ar, gente. Só que agora eu tô confiante. Eu tenho certeza que agora alguma coisa vai acontecer. Não tem ninguém por aqui, tá bom. Vocês viram? Olha, tem alguém ali. Alguém com a pequena de bad rock. Tá indo pra cá. Nem Ferrando, que é o Apu. Mano, é o Apu. Eu não acredito. Onde ele tá indo? Deixa eu ir voando com a minha boia, que daí ele não me vê, pelo menos. Peraí, ele ficou longe. Peraí, ele tá indo pro correio. Pra onde ele vai? Mano, eu não acredito. O que ele tá indo pra minha base? Ele tá indo pra lá. Eu acho que ele tá indo pra base dele agora. Se na minha caixa de correio tiver bad rock, a prova vai estar concluída. Eu vi ele com a picareta, e muito mais. Nem Ferrando. É o Apu. O Bedrux tava certo. Ele tava certo o tempo todo. Peraí, deixa eu entrar em casa. Deixa eu olhar essas fotos que eu tenho aqui. Peraí. Tá bom, já tirei todas essas minhas camuflagens loucas pra ele não poder suspeitar caso ele venha pra cá. Agora, por mais que eu não use muito o segundo andar na minha casa, eu acho que agora vai ser uma hora útil. Vamos ver todas essas fotos. Bom, acho que a ordem das fotos já conta a história, né? Temos a primeira foto da picareta de bad rock na frente da loja de bad rock. Da bad rock na mão da pessoa. Do Apu na loja dele que ele quebrou bad rock. Mas eu não consegui mostrar muito bem, né? Mas tem mais uma foto dele na loja dele. E ele indo até a loja dele pra quebrar bad rock. Também temos uma foto dele no correio, entrando pra entregar bad rock pra mim. E a bad rock na minha casa. Pra ser sincero, essas fotos não são as coisas mais incriminadoras do mundo. Mas é o melhor que eu conseguir. Espero que a polícia aceite. Vamos pra lá. Pois é, né? Quem diria? De qualquer forma, vamos pegar aqui as nossas fotos que eu tava usando aqui pra mostruário. E vamos levar pra delegacia o quanto antes. Pode ser dia, pode ser noite. Nunca é tarde pra resolver os problemas da cidade. Eu não entendo. Tipo, pra mim não faz sentido ser o Apu. Porque ele nunca demonstrou tanto interesse por dinheiro. Ou sei lá, estragar a cidade. Então eu não consigo entender o porquê ele fez isso. Mas as únicas provas que eu tenho são contra ele. E se isso de alguma forma for ajudar a cidade a voltar ao normal. Ou resolver esse problema que seja. Não tem problema. Eu sei que se tudo der certo aqui. E ele for preso. Eu vou visitar ele na cadeia. E eu vou conversar sobre. Porque não é a primeira vez que o Apu se envolve com problemas com a cidade. E da outra não acabou do jeito que eu gostaria. Na realidade, eu vou voltar. Eu vou pedir pro xerife pra lá também. Então eu investigando o roubo. Sim, eu sei desse tipo de roubo. Eu finalmente tenho informações sobre esse roubo. Vamos conversar? Se souber de algo, venha falar comigo. Tá. Encontra na delegacia ao amanhecer. Tá bom. Finalmente amanheceu. Agora a gente pode ir atrás do nosso grande objetivo. A grande denúncia da pessoa que tem a loja de badhocs. Olá, Diana. Tudo bom? Eu tenho uma reunião marcada com o xerife. Aonde eu posso ir? Basta seguir a sala atrás de mim. Ele tá me esperando. Tá bom. Muito obrigado. Dá licença aqui. Mano, olha que legal aqui a delegacia. Tem bebedouro, comida. Mais com dinossos. Os caras comem. Bem legal aqui, né? Não tem muita gente aqui hoje, né? Bom, como dá pra ver, tá o detetive. Tem a policial lá, né? Bom, vamos entrar aqui. Dá licença. Boa tarde. Olá, Legenda Jota. Oi, policial Holmes. Oi, policial Antônia. Hoje eu venho aqui com um simples objetivo. Eu acredito que eu possivelmente descobri quem roubou o banco da cidade. E você tem provas disso? Sim, eu tenho provas. E elas estão aqui comigo. A minha única dúvida é... Se essa pessoa realmente for a pessoa que roubou o banco, que fez essas coisas ruins, o que vai acontecer com ela? Porque é uma pessoa que eu acho legal. Eu não quero que ela se ferre. Ela terá de ser presa e pagar por todos os seus crimes. Bom, me parece algo justo. É, eu vou até fechar as persianas aqui, se me dá licença, porque eu não queria que ninguém ouvisse essa conversa. Bom, a pessoa em questão que eu quero fazer a denúncia de hoje é o Apu. Eu encontrei ele agindo de forma suspeita, com várias denúncias de várias pessoas e vários comentários por aí, até que eu decidi seguir ele. Eu levei a minha câmera. E basicamente, eu tenho provas. Como você pode ver, senhor detetive, essa primeira foto aqui é dele com uma picareta de bedrock, seguido por ele com bedrock na mão. Após isso, eu segui ele. A loja basicamente estava trancada. Eu vi ele quebrando a loja, pegando as bedrocks e olhando os baús de encomenda. Após isso, ele começou a caminhar para a loja dele. E como você pode ver, ele estava invisível. O único problema é que a invisibilidade dele acabou. E aqui nós temos essa foto dele correndo para a loja dele. Como você pode ver pelo céu da foto, o exato momento praticamente que ele entrou na loja de bedrock. Logo após isso, ele entrou na loja dele e quebrou uma bedrock que havia sido colocada na porta, mas eu não consegui fotografar. E aqui há uma foto provando que é ele. Digamos que eu armei uma cilada para ele. E eu fui na loja dele e comprei duas bedrock. E depois que ele fez esse negócio na loja dele, ele entrou na loja de novo, abriu os baús. Eu acho que ele pegou bedrocks, né? E como mostra essa foto aqui, ele foi até o correio do Jaiminho. Logo após isso, eu corri para a minha casa o mais rápido possível. E o que tinha na minha caixa de correio era isto daqui. Bedrocks. Duas. Exatamente as duas que eu comprei. E o problema é que antes de sair o encontro do Apu, eu olhei a minha caixa de correio. Não tinha nada. E todo esse tempo que eu estava seguindo o Apu, só tinha eu e ele na cidade. Bom, o que vai acontecer daqui pra frente não é decisão minha, é de vocês. Mas eu acredito que a minha parte eu fiz. Eu vou deixar com vocês as fotos. Eu fiz cópias pra mim, mas eu vou deixar com vocês. Tudo bem? Espero ter ajudado a cidade e que tudo volte ao normal. Agradeço sua cooperação, cidadão. Caso encerrado. Ai, que alívio. Muito obrigado mesmo. E desculpa qualquer coisa. Polícia Antória, inicie o processo de prisão do Apu imediatamente. Chame reforços se necessário. Meu trabalho acabou por aqui. Bom, até a próxima, pessoal. Eu espero que isso realmente seja o melhor pra cidade e que eu não esteja errado. Espero poder visitar ele na cadeia e até a próxima.